Ô, meu Tom, conta a história, por favor, que te confundiram com um brinquedo de cera lá, um boleco de cera. Essa aí foi boa. Essa foi boa. Conta, conta. E eu só soube, pô, que a gente saiu de lá, na Madame Tussauds lá, né, que é o Museu da Cera, onde eu xinguei muito o Fidel Castro. Pô, pega o Fidel Castro aqui também. Ah, mas deixa o Fidel... Pô, eu xinguei o Fidel Castro e ele não falou nada. Nada? Deixei ele sem palavras. Também dei um... Conversei um tempão com o Trump, também não falou nada. Mas então é o seguinte, na verdade aquilo lá é só pra turista mesmo, né? Então tem gente ali, são ícones da história do mundo, né? Obama, Nixon, Fidel Castro, tem todo mundo lá. Serena Williams, Serena Williams, entendeu? Então é só... Mas tem lá um monte de moça, que eu que não tenho cultura geral, eu não sei quem são aquelas moedas lá, tem muito ator lá também, outro cara que faz sucesso, não sei o quê, um ciclista da vida. Eu não conheço, eu mais conheço futebol. E eu sou mais ou menos igual a maioria do pessoal que vai lá. Você conhece 60% das pessoas lá. O João Paulo II e tal, que a cara, por exemplo, do nosso profissional, a cara do João Paulo II, ele tem um sósia, que é o Jaime Basso, por exemplo, do Cicred. É cara, é a mesma coisa que o pessoal falta o bonezinho. Nossa! Chamar aquilo de bonezinho. E aí, lá no Museu de Cera, tem essas figuras todas lá, mas tem lá uns 25%, 30% dos homenageados lá, que eu confesso, eu e a maioria das pessoas, a gente não sabe. Ator novo lá que está aparecendo, sei lá. E eu peguei essa desgraça do celular, eu fiquei do lado do... Ah, do lado de um cara aí que também esqueci o nome dele. Esse é um ator que eu conheço. Brad Pitt, pô! Só isso! O Brad Pitt está igualzinho. E eu peguei e fiquei ali do lado e começou a fazer esse barulho aqui, que está recado toda hora, recado toda hora. Entendeu? E o Silvio Michel lembra que é Solidel o que o Papa usa. Solidel, para mim, é o bonezinho dos judeus, meus amigos. Bom, aí, eu fiquei ali parado, assim, mas olhando no celular. Entendeu? E eu com o que negócio... Você viu aquela... O boneiro do Chaves. Parece o boneiro do Chaves. Eu fiquei do olho, parado, né? Parado ali, fiquei ali olhando o celular durante uns 11, 14 segundos. E depois eu vi que tinha que ver e saí. Aí meu filho Fábio e a Roberta e as minhas netas, também o Rafael, meu filho, rachando o bico num canto lá. Falei, o que aconteceu? Você não viu? Falei, não. Porque durante esses 8, 11 segundos que eu fiquei duro, assim, paradinho, olhando, assim, a internet, entendeu? O celular. Chegaram dois indianos, um indiano e uma indiana, um casal. E porque é assim mesmo. Você chega no boneco e fala, pô, quem será essa pessoa aqui? Quem será esse cara? No dia... Estavam parados, os dois tontos acharam que eu era uma coisa. Aí eu falei para o Fábio e para a Roberta, por que vocês não filmaram ou fotografaram? Mas não deu tempo, porque foi o quê? Nossa, isso ia ser espetacular, hein? Porque se você fica lá com qualquer um, você chega lá e fica duro, assim, ó. Entendeu? Eles chegam e falam, quem será esse? Quem será essa? 80%, não sabe. Mas tem umas figuras meteóricas que fazem sucesso lá, eles botam, depois tira. Esse ano muita gente sumiu de lá, viu? E aí